Meu Deus, o que aconteceu com o Tio Aldo? Tá doente. O que ele tem, Alice? Ele tá com muita dor de cabeça e ele bebeu muita cerveja e ficou até desmalhado. Que coisa feia, Tio Aldo. Agora eu acho que a Alice e a Sofia vão ter que cuidar de você. Isso. Como você está se sentindo, Tio Aldo? Tio Aldo? Estou doido, estou passando muito mal, gente. Você pode botar sua perna aí? Eu acho que o doente está com frio, Alice. Será que não é melhor pegar uma coberta? Sim. Sofia, o que o papai tem? Tio Aldo, eu não quero ver a Alice. Eu não quero ver, estou doido. Isso, Fih. Você também está rock, hein? Será que você pegou também? Não. Papai, está dormindo. Eu vou pegar um dos travesseiros. Eu vou pegar um dos travesseiros. Eu peguei alguns travesseiros. Não, Sofia, isso é uma filhinha. Que coisa. Papai, agora eu não tenho nem medo. Mas um travesseiro. Mas eu não tenho medo, papai. Acho que agora o doente está bem confortável, né? Sofia, fala com o papai que ele não pode chorar. Deixa eu pegar a filhinha na minha geladeira. Vou pegar a minha filhinha. O hospital está meio bagunçado, né? É por causa que tinha uma paciente veio aqui e bagunçou tudo. Ah, tá. Entendi. E tal o assar? Essa seringa. Eu sou bonita, mas eu tenho medo. Ai, que dor. Suf, o papai está chorando. Ui, eu esqueci de botar o remédio. Ai, que dor. Será que o coração dele está batendo, Alice? Tem que ver. Deixa eu ver. Se o coração do meu paciente está batendo. Sofia, me passe um... Me... 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 Cope. Me passe... Nossa, será que ele morreu? Não sei. E aí, o coração está batendo, doutora? Pouco. Ai, meu Deus. E agora? O que a gente vai fazer? Temos que dar comida demais. E água. Para ele ficar forte, né? É, vou pegar um copo de água. Vem, pessoal. Vou botar o xarope. Você está fazendo a comida do doente, doutora? Sim. E eu preciso dar... Seringa. Doutora. Eu, eu? Senhora Sofia? Onde você vai botar a seringa? Mas você está com o doente. Precisa um pouco de água. Agora só falta fazer o remédio. Os ovos estão no chão, doutora. Você vai precisar? Ovos? Sim, aqui, ó. Ovos. Ah, Alice. Que ele tinha que alvorei, então salveu os ovos. Estava inscrito na embalagem, que é para vocês... Vamos botar um pouco de água. Botar um pouco de leite. Um pouco de peixe. Um pouco de remédio de cirula. Deixa eu pegar. Está ficando com o chão. Está ficando muito bom, hein? Já está pronto? Gente, o doente se descobriu tudo. Sofia, você não estava cuidando do doente. Se a Sofia não está cuidando, eu acho que temos que fazer muitos pisos. Eu acho que temos que fazer muitas seringas nele. Não é melhor alimentar ele com uma comidinha? Hein, doutora Alice? Minha alma. Tem que primeiro fazer todos os pisos até ele despertar. Porque eu disse que o coração dele não estava batendo, então... Que eu entornar um pouco de água gelada. Será que ele acorda? Também não acordou. Eu acho que ele está aí com fome. Tá bom, vou fazer uma comida. Vou fazer um talim. Enfermeira Sofia. Enfermeira Sofia. Agora eu vou mudar aquele negócio. Agora eu vou fritar as vilas. Tá bom, Alice. Agora sim, agora eu acho que o jovem já acorda. Vou fazer um papá chicleta. Vai ficar muito gostoso. Tá fazendo bolo, Sofia. Tá fazendo bolo, Sofia. Tá louco. Tá caindo a comida. Último peixe. Nossa, que cheiro bom. Sofia fez bolo. Obrigada Sofia. Não bagunça, não bagunça a cozinha. Vai se cober. Sofia, vai escavar o dente do doente. Vai, minha filha. Agora um pouco de confesse. Escova o dente do papai. O papai não precisa escavar o dente. Ele está doente. E um bolo. Nossa, ele vai adorar essa comida. Acho que ele vai melhorar agora. Falta o último detalhe. Ou um morango. Pessoal, falta o último detalhe. Pessoal, falta o último detalhe. Ou um morango. Saúde. Eu vou preparar o suco. Suco paciente. E hoje vai estar. E último detalhe. Morango. Que delícia. Acho que você precisa dar na boca do doente, Alice. Será que ele consegue comer? Beixinho. Beixinho. Um bolo. Até agora, mamãe. Até agora, mamãe. Eu quero aquela banana. Eu quero aquela banana. Pera. Termina. Até agora, mamãe. Morango. Morango de papel. Eu não gosto disso. Eu não gosto de ervilhas. Tem que comer. Precisa. Ai, minha barriga vai estourar. Parece que o doente está bem melhor. Minha barriga vai estourar. Mais injeção. Mais injeção não. Por favor. Não, doutora. Mais injeção não. Na sua orelha. Na orelha. Porque você não está ouvindo nada. Nossa. O doente sarou. Está quase que está bom. Só falta no outro ouvido. Nossa, estou ouvindo bem melhor. Falta no outro ouvido. Você é uma doutora muito inteligente. Muito obrigado, doutora. Você está me curando. Pronto. Estou ouvindo tudo. Bem, que bom. Agora estou bem melhor. Vamos dar tchau para o pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. O doente já está bem. Tchau, pessoal. Dá tchau, Sofia. Tchau. Tchau. Tchau.